Falei em mim, São José Falei no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quadragésimo sexto dia Lembro-me de tua afeição quando eras jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, à terra sem sementeiras. Jeremias capítulo 2, versículo 2 Ouçamos São José No íntimo de minha alma, sempre rezava esta oração. Deus de amor, Senhor onipotente, hoje te entrego todo o meu ser. Faça-se em mim o teu bem-querer. Nesse dia, eu me aproximo do teu amor infinito para rezar e pedir para o meu filho. Quando o filho é pequeno, ele está sob nossos cuidados, mas à medida que vai crescendo, vamos percebendo que ele não nos pertence. Por essa razão, eu te peço, Deus meu, esteja sempre ao lado do meu filho, pelos caminhos que ele trilhar. Apreste o passo e esteja à frente dele para guiá-lo. Quando for necessário, caminhe, Deus querido, ao lado dele e o ampare, se preciso for. E quando o perigo rondar, siga atrás dele, formando um escudo de proteção com tuas santas mãos. O meu coração de Pai, consagra meu filho ao teu serviço, Senhor. Que ele seja feliz, cumprindo a tua vontade. Amém. Mantenha suas práticas devocionais, mas não se esqueça de conversar com Deus em um diálogo franco e sincero. Fale sobre você, mas busque ouvi-lo. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o Pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza. E os coloco no coração casto de São José. Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero. Assim como teu servo, São José. Amém. Pedindo esta graça e todas as graças que nós queremos suplicar nesses três meses com São José. Eu convido você a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falei em mim, São José.